E quanto ontem à noite? Lamento, ele fugiu. É, eu também. Mas o mais importante, o que ele estava fazendo no barco? A cabine estava revirada, devia estar procurando alguma coisa. É, e quem chegou no carro de Hazard antes de nós? Lily ligou. Ela disse que o carro estava revirado e totalmente limpo. Ótimo. Mas ela tinha boas notícias. Ela examinou os 50 mil dólares que encontramos no corpo de Hazard e encontrou dois tipos de digitais. Adnick Hazard e de Honeypest. Como os digitais dela foram parar no dinheiro? Boa pergunta. Responda as boas perguntas e o caso se resolverá. Lady Burke. Impressionante. É, nada mal para uma velha. Para uma jovem. É, eu tenho que ficar em forma. Especialmente com o seu tipo de trabalho. E com aquele cheque de um milhão de dólares a caminho, poderá se aposentar em grande estilo.